Javier Mino, de 27 anos, foi morto a facadas em seu estabelecimento comercial no bairro Padre Urico, perto das 8 horas da noite do domingo. O corpo dele foi encontrado pelo seu irmão. Ele contou aos policiais que algumas pessoas arrombaram a loja, esfaquearam Javier até a morte. Segundo o que apurou a polícia, a morte é resultado de uma briga que iniciou ainda durante a tarde em um recanto de Francisco Beltrão. Durante o fato, um homem ficou ferido e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Segundo o comando da PM, os policiais chegaram a fazer um trabalho preventivo para tentar evitar o desfecho. Mas não adiantou. Mesmo assim, as pessoas foram para as suas residências, foram para as suas casas, alguns moradores aqui do bairro Padre Urico, e quando chegaram no bairro, decidiram continuar com aquela briga. Infelizmente, um dos rapazes ali acabou entrando em óbito por conta de, nessa briga, usaram ali arma branca, uma faca, e ele acabou sendo esfaqueado. O corpo de Javier foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso. Já há o nome de alguns suspeitos, mas não podemos passar maiores detalhes nesse momento. A investigação corre em sigilo, para que a gente possa, depois de tudo esclarecido, tudo devidamente formalizado, para que a gente possa fazer o devido esclarecimento à população de Francisco Peltro.